O canal Siduque do Recanto, direto para o Amix, Orlando e Alexandre, gravando ao vivo o canal Siduque do Recanto. A Juventude do Recanto da Zema, 206 Recanto da Zema, use e compartilhe nosso canal, compareça ao Par, Mixpar, Mixpar, Orlando e Alexandre, ao vivo, gravando aqui a partida, hein? Oi, amigo, não deu certo, hein? Pode ter dado errado, hein? Capricho, amigo! Ei, amigo, esse é o negócio que eu fiz. É o canal Siduque do Recanto. É o canal, direto para o Amix. Vocês viram que vocês veem a Canta Zema? Rola, Nil, e Alexandre. Ao vivo. Era mais, tem que ter puxado mais, hein? Aí morria. Tem que jogar muito bem para matar. Joga bem, mas não matou. Ficou difícil ainda. Rola, Nil e Alexandre. Mixpar. Vamos ver. Errou, amigo. Opa! 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 Errou! Eita, que bola, hein? Que bola de campeão, hein? Que bola bem jogada. Agora não mata, não. Ficou muito perto. Dificilmente. Falei que não matava, hein? Conheço o jogo. Era devagar, ele está tocando. Agora é só, ok? Ei! Não sei não, hein? O canal sul do Recanto. O canal sul do Recanto da Zema. Agora, e agora, amigo? E agora? Quer dar o segundo aqui do Recanto? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Não, então, fácil não. Ficou não. Ficou não. Não, sujeiro, hein? Dá uma louca, o meu Recanto aqui, hein? O meu Recanto aqui do Recanto. É, sentindo. Ao vivo, gravando.